Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Tô aqui toda trabalhada na piranha, porque eu vou fazer minhas mechas ao contrário. Verão tá chegando, quem me acompanha aí sabe que eu não gosto do meu cabelo todo louro, que eu fiz isso justamente pra zerar, tirar os 50 tons de louro que ele estava. Mas agora com a raiz bem grande, ó, chegou a hora de acertar, pelo menos tentar acertar a cor. E verão chegando, eu fico muito morena, eu fico a la camila pitanga da cor do pecado, eu preciso então ajeitar isso aqui e eu vou gravar pra vocês que gostam desse tipo de vídeo, tá? Eu separei aqui toda a parte da frente do meu cabelo, lateral e topo, e deixei só lá atrás. Por quê? Porque meu braço ainda é entrevado, apesar de muito melhor, ele ainda não faz o giro necessário pra eu puxar essas mechas no papel alumínio, que é o que eu prefiro, tá? Que estão aqui, ó, já preparadinhos e só que aí, como não, né, o problema do braço, eu vou puxar a parte de trás do meu cabelo, do final, do começo, do topo aqui até cá embaixo, com plástico, que eu vou usar este aqui. Você pode usar até uma sacolinha de plástico, vai depender aí da sua capacidade do seu talento pra mexer com o seu próprio cabelo. Então, ó, eu vou fazer primeiro a parte de trás com o plástico e depois eu faço a parte da frente. Eu vou usar dois, duas... como é que fala? Ai, meu Deus. Tá, querida? Nada melhor, né, do que aprender a fazer vídeo. É, colar vídeo. Duas técnicas. Então, a parte de trás vai na técnica de puxar. Cacau, por que você não faz com a touca? Eu tenho. Eu até tenho uma touca aqui, tá por aqui, aqui, ó. Eu tenho touca. Mas, como meu cabelo tá muito sensível e eu preciso separar essa parte da frente aqui, eu acho que vai ficar muito difícil conseguir fazer isso com a touca de silicone, com esse braço, tá? Então, por conta do braço, eu vou ter um trabalhinho a mais. Mas eu vou marcar até a hora que eu tô começando aqui pra vocês verem. São 10h29 da manhã. Vamos lá, no final eu falo a hora de novo pra vocês verem quanto tempo demorou por conta do braço, que atrasa bastante, tá? Então, ó, eu vou pegar o plástico, isso filme, uso filme, sei lá como é que chama isso. Eu vou colocar aqui, ó. Ó. Pegando bem na direção da minha nuca. Espero que dê pra ver aí. Eu vou puxar ele aqui e vou fechar aqui. Que não tem jeito de mostrar, gente, porque é complicado mostrar isso com esse braço. Mas, ó, eu vou fechar ele aqui. O que é o importante é que aqui atrás fique justinho, tá vendo? Vou cortar aqui. Cortar aqui com uma tesoura. E aí, agora eu vou ajustar, tá vendo? Tá bem justinho já na nuca. Mas eu preciso ajustar aqui mais pra cima, no topinho, pra que o plástico não me atrapalhar na hora de puxar a mecha, tá? Então, eu vou segurar aqui, ó. Prender de forma que ajusta lá atrás. E o bom desse plástico é que só dele tocar nele mesmo, ele já ajusta. Aí, deixa eu soltar aqui as piranhas. Até porque fazendo isso aqui, ó. Você pode fazer isso, se você não tiver o mesmo problema que eu e preferir. Ai, Cacau, não tem touca. Você não precisa ter touca, não. Isso aqui já é uma touca. Você pode fazer isso até com uma sacolinha de supermercado, tá? Claro que aqui, ó, é complicado de ajustar. Então, eu vou, na hora de puxar, eu vou prender ele aqui e vou puxando. Com o quê? Com o quê que eu vou puxar? Desculpa, quando eu olho pra trás, provavelmente o áudio fica mais baixo, né? Com o quê que eu vou puxar? Eu vou puxar com isso aqui, ó. Que é tipo uma agulha de crochê, tá? Mas esse aparelhinho aqui é uma escovinha pra fazer cabelo em casa, mexe em casa. Tá vendo o pincelzinho aqui, ó? Ele vem num kitzinho, se eu não me engano, da Schwartz Coffee. Eu gosto muito, porque é bem bacana pra gente fazer cabelo sozinho em casa. Então, ó, eu vou tentar mostrar. Cadê meu espelho? Vou tentar mostrar só um pouquinho, tá? Porque senão eu acabo ficando enrolado aqui, por conta de estar gravando. Mas a parte da frente eu vou conseguir mostrar com mais detalhes, tá? Aqui, o jeito que você vai ver eu fazer o início aqui, ó, é como eu vou fazer puxar todas as mechas, tá? Ó, segurar aqui com o bracinho de batoré e vou, ó, ó. Tá vendo, ó? Tem que segurar bem em plástico. Cadê meu plástico dessa parte aqui? Ah, tá, é o cabelo de cima que eu tô pegando aí. Ah, meu Deus! Não tem câmera-man, né, amor? Não tem ninguém pra me ajudar. Esse canal aqui é eu e Deus. Mas quem tem Deus precisa de mais alguém? Claro que não, né? Então, ó. Segura o plástico. Você pode fazer a cabeça toda assim, tá? Se você preferir fazer na agulha. É só você, ao invés de fazer isso para a fernália que eu tô fazendo aqui, por conta do cabelo da frente que tá separado. Você coloca uma sacolinha plástica bem firmezinha no cabelo, tá? Na cabeça. Ó, peraí. Vou prender esse plástico aqui com a piranha, hein? Ele fica mais fácil. Vocês estão conseguindo ver aí atrás, ó? Como eu não pretendo fazer muitas na parte de baixo do cabelo, tá bom assim, tá? Mas não tenha pressa. Eu fico meio... Eu sou muito atrapalhada. E como eu tô gravando, eu fico mais atrapalhada ainda, né? Mas você fazendo sozinha e tranquila aí na sua casa... Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Ó, eu só não saio do louro agora nesse período de muito sofrimento com a menopausa. Porque eu tenho certeza que se eu fizer essa besteira de novo, eu vou me arrepender de novo. Mas... É até bom eu tá gravando, sabe por quê? Depois eu pauso, paro o vídeo e vou ver como é que tá ficando. Eu assisto o vídeo e vejo onde que tá precisando puxar mais. Acaba que eu mato dois coisas com a cajadada só. Eu não vou fazer muitas, como eu já falei. O importante é você usar a sua inteligência aí... Se você tiver braço bom, você vai conseguir fixar esse plástico melhor na sua cabeça, tá? Lembrando que eu só tô fazendo assim porque a frente eu prefiro com papel alumínio, que eu acho mais bonito. Mas atrás precisa ter umas chuviscadas de mexinha escura também, porque senão fica pra apagaiar. Pera aí. Vou prender o plástico de trás com mais uma piranhinha aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ó... Mais do que isso aqui, nem preciso na parte externa da cabeça. Deixa eu ver esse tapezinho aqui pra ver se tá bom. Eu acho que tá bom. Deixa eu mostrar, tentar. Eu mostro pra vocês e pra mim também. Ó, agora eu só preciso firmar um pouquinho mais esse plástico aqui. Pra não correr risco e manchar meu cabelo. E proteger aqui, ó. O cabelo de baixo tá sobrando. Porque a tinta que eu vou usar é o marrom, né? E aí, se eu não proteger direitinho, me mancha o cabelo todo. Bora. A tinta que eu vou usar é essa aqui. Schwarzkopf Color Perfect. Cor 4.0. Marrom escuro. Vamos lá. Vou misturar a tinta. Ela vem assim, ó. Vou mostrar aqui. A oxi. A tinta. O creme colorante, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um creme que diz que é pra usar depois de três semanas. Bobagem. E esse é o creme pra usar depois da coloração, tá? E aqui tem explicando tudo direitinho. Aqui tem a luvinha. E aqui tem um óleozinho. Que eu acho que é pra passar antes no cabelo. Mas eu não passo, tá? Porque meu cabelo já está bem protegido. Eu vou misturar aqui. Ó, potinho de plástico. Não vou usar a tinta toda, porque não precisa. Vou colocar só a metade do produto. Não precisa usar tudo, porque são só mechinhas. Meu cabelo tá curtinho. Não precisa usar tudo. Mas se precisar também, se eu ver que depois precisou, eu... É só misturar de novo. Eu acho que não vai precisar, não. Eu acho. Eu acho. Não sou cabeleireira. Nunca fiz um curso de cabeleireira na minha vida. Portanto, só venho aqui no canal mostrar o que eu estou fazendo com o meu cabelo. Não sou apegada a cabelo. Se tudo der errado... Se eu tiver que cortar no cotoco, eu corto, tá? Então, pensa bem aí antes de você repetir o que eu estou fazendo, tá? Mulher tem que ser corajosa pra fazer essas coisas. Ó, vou misturar. Misturando com o próprio pincel, assim, ó. E eu vou colocar aqui uma capa pra proteger. A minha pele, meu pijama, eu vou tirar. Senão, eu vou manchar meu pijama que eu sei. Mistura bem misturadinho, tá, gente? Pronto. Coloquei minha capa aqui, ó. E agora eu vou pacientemente... Eu coloco a tinta na minha mão. Não achei minha luvinha azul. Ai, meu espelho. E vou olhando no espelho e pegando as mechinhas que eu puxei e passando a tinta. Envolvendo as mechinhas na tinta. Com muita delicadeza, por quê? Porque o plástico que eu tô usando não tá muito preso, né? Mas com carinho, com calma, com paciência a gente consegue. Sem pressa. A pressa é a inimiga da perfeição. Tudo que a gente faz, tá? Vigiar o cabelo ali de baixo, ó. Que eu não consegui esconder. Vou colocar uns fregadorzinhos pra segurar, tá? As mechinhas pra cima. Mas não vai acontecer nada, não. Porque eu não tô emplastando o cabelo de tinta, sabe? Não vai ficar pingando tinta. É só mesmo pra escurecer. Essas mechinhas. Não precisa emplastar de produto. E aí, ó. Eu tô fazendo tipo uma massagem assim. Pra ter certeza que eu tô envolvendo bem as mechinhas com a coloração marrom, tá? Devagarinho, sem pressa, com paciência. Coloca um vídeo da Cacau ali. Uma live da Cacau. De uma hora, de duração, duas. Que quando você pensa que não você fez, seu cabelo igual de salão. Sem pagar e sem sair de lá frustrada. Porque é muito ruim você ir num salão de beleza e sair de lá frustrada. Vou pegar um pregadorzinho aqui. Pra segurar as mechinhas pra cima. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho alguma coisinha ali que eu não separei. Porque eu sou dessas. Ai, como é difícil ser youtuber sem cameraman. Agora, pra eu clicar no play e no stop da câmera, eu tenho que tirar a luva. Mas, enfim, ó. Vou prender aqui. Um pregadorzinho. Só pra não... Nem sei se... Não vai ficar preso. Então, eu vou enrolar. Pera aí. Deixa eu enrolar ela assim, ó. Mas nem precisa disso aqui, não. O cabelo tá curto, ó. Não vai pegar, não. Quer saber? Vamos pro outro lado, aqui, ó. Produto na mão. Na reta dos dedos. Misturadinha. Já deu pra ver, né? Como é que eu tô fazendo. As mechinhas. Envolvendo. Na tinta. E assim por diante. Eu volto daqui a pouco. Pera aí, tá? Tirar a luva pra dar o stop na câmera. Ah, Jesus. É muito amor, né, não? Pronto. E tira a luva e calça a luva. E tira a luva e calça a luva. Eu acho que eu consegui espalhar por todas as mechinhas que eu fiz aqui atrás. Assim eu espero, né? Agora eu vou envolver este cabelo que tá puxado na touca. Num outro plástico. Podia até puxar mais uma mechinha aqui, olha. Eu acho que ficou faltando. Pra ficar mais parecido. Pro lado de lá. Pro lado de lá. Bem nessa reta aqui, ó. Tem uma mechinha que eu puxei. Deixa eu puxar aqui. Mais uma. Quem puxa uma, puxa duas. É assim, gente. A gente vai tentando errar o mínimo possível. Pra ficar uma coisa, sabe? Claro que um cabeleireiro profissional vê isso aqui e fala, Nossa senhora, quem fez esse cabelo? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu já saí tantas vezes frustrada de salão, que eu paguei caro pra fazer isso aqui. Eu não queria ficar morena. Eu só queria quebrar um pouco do lourão. E sair de lá morena. E aí complica, né? Aí se for pra sair frustrada de salão pagando caro, eu prefiro me frustrar fazendo sozinha em casa, correndo risco de não ficar bom. Mas pelo menos eu não morri numa grana. Nossa, tem que tomar cuidado. Porque eu tô sempre sem blusa aqui por baixo do meu... Da minha capa. Vamos lá. Acho que já deu pra perceber, né? Como é que eu fiz. Vamos partir pra segunda etapa. Bom, soltei, tirei o plástico da frente, enrolei ele assim mais ou menos, prendi com a piranha de um lado e do outro. E agora, ó, sem luva, né? Porque não dá, eu vou fazer aqui as mechas com papel alumínio, que são pouquíssimas, tá? Deixa eu pentear aqui. Vou fazer pelo menos umas duas só aqui na lateral, porque eu não quero ficar morena, gente. Eu só quero quebrar o louraço, tá? Ó, faço mais ou menos da beirada, porque eu quero que o contorno fique louro. Aí, ó, puxo uma mechinha bem fininha. Tá vendo? Bem fininha. Só pra dar uma... Uma leve escurecida. Não quero que pegue no contorno. Deixa eu pegar mais pra lá. Ó. Viu aí? Viu aí? Fazer até mais fininha. Hum? Tá vendo? Vem com papel. Já tá preparadinho, ó. Deixei preparadinho. Tô com a raiz bem escura, e isso ajuda bastante, né? Já esperei mesmo a raiz ficar bem escura pra isso mesmo. Viu que o papel tá muito grande? Mas é melhor pra mais do que pra menos, né? Fazer sozinho em casa é complicado. Prende bem aqui, ó. Pra ele não soltar. Puxar mais uma zinha aqui. Ó. Tá vendo? Meio que no olhômetro mesmo. Vou mostrar essa aqui mais, porque já dá pra ter uma noção, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, viu? E aí o fogo... Aí... É fogo. Não dá pra agradar a todos. Você corta bastante pra não ficar um vídeo muito longo e enjoativo. Tem gente que fala... Ai... Como é que você fez assim? Como é que você fez assado? Você não mostrou. Se você mostra mais detalhe e aí pra isso o vídeo tem que ficar longo... Ai, nossa senhora. O vídeo longo demais. Não tive paciência de ver. Por isso que eu falo. Eu gravo com os meus seguidores. Porque... Quando a pessoa é seguidor, no sentido literal da palavra, ela respeita a gente, sabe? Claro que não é uma regra, né? Tem lá suas exceções, infelizmente. Mas de um modo geral... Por isso que eu não faço questão de colocar títulos sensacionalistas, né? Pra atrair nova gente. Porque nem todo mundo chega e conhece a essência do canal. E aí a gente... De duas, uma. Você desagrada ou você fica desagradada. E eu vou sempre optar por mim. Porque amor bom é amor próprio, né? Então, ó. Fiz duas de cá. Agora eu vou fazer duas de cá do mesmo jeitinho, tá? Já tô no topo, gente. Vou começar o topo. E essa é a parte mais complicada. Pelo menos aqui, ó. Bem lá no final do topo. Porque você tem que tomar cuidado pra você não puxar demais. Senão você fica com... Uma... Sei lá, fica esquisito, tá? Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Você toma cuidado. Puxei. Só que aí eu vou diminuir isso aqui, tá? Porque isso vai cair pra trás. E precisa ficar sutil. Pra não ficar uma coisa... É... Muito estranha. Não sei te falar, tá? Agora, nessa hora, muita calma, nesta hora. Eu acho que tá até demais. Deixa eu ver essa parte. É de trás, sim. Eu preciso fazer pelo menos algumas aqui pra dar um acabamento menos mal. Vamos lá. Então, só vai pra trás. E agora é que são elas, né? Você conseguir pegar a tinta aqui, ó. Você conseguir espalhar a tinta sem causar uma mancha. E aí que vem o problema do braço, tá? Que não colabora. Eu vou... Eu vou no vácuo. Entendeu? Não tem pra onde correr. Eu vou no vácuo. Cacau, coloca um espelho atrás. Não adianta. Porque não é uma questão de visão. É uma questão de... Como fala? Ah... Ai, meu Deus. Esqueci. Como é que fala? Bom, mas enfim. Vamos lá. A sorte é que aqui atrás já tá tudo preto, né? E tá protegido com plástico. Então, não tem muito risco de ficar um erro, digamos assim, muito grotesco. Então, eu puxo aqui, ó. Aí eu consigo visualizar. Precisa mais pra ponta. Aí eu meto a mão na massa, porque não tem pra onde correr. Depois eu tiro a mancha da minha mão. Não tem problema, não. Nossa, manchar a mão é o de menos. E acreditem, se quiser. Eu já fiz isso em salão e saí de lá toda manchada. Então, voltando ao que a gente falou lá atrás. Se é pra ficar frustrada, melhor ficar sem pagar. Assim, ó. Ó. Jesus. Pronto. Deixa eu prender bem aqui. Essa aqui, a última, é a que mais dá trabalho. Depois o resto é tranquilo. Pronto. Pior, já passou. Partiu. Vamos pra segunda, ó. Que eu já separei aqui. Uma tirinha, tá? É uma tira. Eu aprendi essa técnica aqui com a Alice. Não precisa pegar muito na pontinha, porque o cabelo da raiz está escuro, né? E isso já, é isso que facilita. Por isso que é bom esperar um pouco ficar escuro, porque depois você vai ter bem menos trabalho. E conforme eu imaginei, meio tubo de tinta vai dar assim, tá? Ó. Aparo aqui, ó. A mão. Espero que eu não esteja apagando o peitinho. Cara, eu tô vendo um vídeo aqui, eu não vou citar nomes, o vídeo é sobre o estupro. Tá me dando uma revolta escutar o cara debochar da menina. Meu coração chega e tá acelerado. Quem acompanha meu canal sabe que eu fui vítima de estupro com 14 anos. Eu era uma menina de 14 anos virgem. Né? E coisas que eu tô vendo ele debochar aqui da maneira que a menina tá contando a história. É uma menininha jovem também, não sei se usa a idade dela. Eu tô com uma vontade de comentar xingando ele. Porque não se trata de mentira e de simulação. E sim da... Da... Como que é o nome? Da vergonha. Sei lá, vergonha. Eu também não contei pra familiar. Eu contei pra um quase desconhecido total. A primeira vez que eu tive coragem de contar. Enfim. Vou fazer um vídeo separado sobre isso. Vamos pra terceira mexinha aqui do topo. Separo uma tirinha. Óleo. Acho que aqui pode engrossar mais um pouquinho. Perdi tudo. Separo uma tirinha com pente. Ou com uma agulha de crochê. Você decide aí. O importante é que a tirinha não fique nem muito rala. E nem muito grossa, tá? Ó. Tô vendo que esse vídeo vai ficar bem longo. Eu acho que já deu pra ver, né? Como que eu tô fazendo. Que a intenção é mostrar. Como que eu faço. Então, ó. Mais uma vez. Lá vai eu. Agora, com a tinta. Que eu não preciso pegar lá na ponta do papel. Porque minha raiz está marrom. E a tinta que eu tô fazendo é marrom. Não foi boa ideia assistir um vídeo desse cara enquanto eu faço meu cabelo. Tô brava. Eu tô revoltada. É tão fácil falar que conhece a expressão das pessoas, né? As pessoas se expressam diferente. Depende do caráter, da personalidade. Da sanidade mental, né? Tem gente que atrai maldição pra própria vida. Pelo simples fato de se dar o direito de julgar o íntimo das pessoas. Vamos lá, gente. Daqui a pouco eu volto mostrando mais. Já tô na última aqui, ó. Que é a franja, né? A franja que se faz sozinha. Então, eu dividi ela. Fiz uma mecha fininha. E deixei o contorninho aqui, ó. Eu tô achando que aqui na lateral vai ficar pouco. Não sei. Mas aqui na lateral, eu posso mudar a qualquer momento. Qualquer hora eu posso vir e puxar mais uma de cá, outra de cá. Ou duas de cá e duas de cá, tá? Agora é esperar o tempo e lavar, secar e vou mostrar aqui o resultado pra vocês. Enquanto isso, eu termino de assistir o vídeo do cara sendo super sarcástico com uma moça que eu vou comentar sobre esse caso. Eu vou. Mas pra eu comentar sobre o caso, eu vou ter que ir lá atrás e saber da história direito. Porque pelo que ele fala aqui, não se tratou de um estupro no sentido literal da palavra e sim de uma transa onde a menina queria, mas não queria, queria, mas não queria. Sabe aquela coisinha de... Quer dar, mas tô com vontade de doer e depois viu que a pegada não era... Não levou pras autoras. E aí decidiu cortar pelo meio. Porque eu preciso saber da história. Mas que esse cara é... As coisas que ele fala no quesito, vai contar pra amiga em vez de contar pro namorado e tal. Nossa, cara, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Só quem foi vítima de estupro, no sentido literal da palavra, sabe como é difícil falar. Daqui a pouco eu volto com o resultado, ó. Um, dois, três, já. Tcharam! Tcharam, tcharam! Tcharam, 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 do, rei, o rei, o rei, o rei, o rei. O resultado! Ó, gente, quem sabe faz ao vivo! Lembrando que aqui não tem edição, tá? Eu só colo. Eu gravo um pedacinho, 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 depois eu junto tudo. Porque senão fica muito longo, né? Agora são... Quinze pra uma da tarde. Ó. Tá, querida? Quinze pra uma? Não, quinze pras duas da tarde. Ó, demorei porque eu ainda fui fazer uma livezinha. Aí eu hidratei o cabelo e coloquei óleo de risco. Não acho que eu exagerei na dose do óleo de risco. O cabelo ficou muito encebado. Eu voltei e lavei de novo. Pra tirar o cebinho do óleo de risco. Tem que ser só algumas gotinhas. Eu acho que eu não enxergo direito. Eu devo ter colocado muito. Mas enfim, ó. Esse é o resultado das minhas mechas. Ao contrário que eu fiz. É assim, ó. Eu gosto. Eu não gosto do cabelo todo louro, não. Eu gosto dele com as mechas bem clarinhas. Mas eu não gosto que ele fique com 100% dos fios louros. Eu gosto desse efeito de mecha. Vamos olhar atrás? Porque eu não consigo ver. Eu não consigo ver atrás direito, gente. Eu vou ver junto com vocês no vídeo. Mas eu acredito que tenha ficado... Pelo menos, mais ou menos. Pra quem fez em casa, sozinha e com o braço entrevado. Eu sou foda pra caralho. Eu sei que tem gente que fica irritada quando eu falo que eu sou foda pra caralho. Mas é aquele negócio. A pessoa que não admira a autoestima do outro ser humano... Desculpa, né? Só orando pra aprender a admirar as outras pessoas. Independente de como é a nossa própria realidade, né? Quanto mais você assiste pessoas de autoestima que vêm aqui no YouTube e te mostram. Mostrando, sendo o próprio exemplo de que você é capaz. Que querer é poder. Mas a gente tem que querer todos os sentidos da vida. Né? Ó. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Eu amei, 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 amei. Se eu tivesse ido no salão, com certeza eu tinha saído de lá frustrada. Porque ia ficar escuro demais. Eu nunca quero que escureça o meu cabelo. Eu só quero que dá esse toquezinho de mecha. Perfeito é impossível de ficar principalmente com o braço assim. Mas pelo menos eu não tô frustrada. Eu amei o resultado. Beijo da Cacau. Não esquece de clicar no joinha se você gostou. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê já, já. Lá no outro canal. Entre nós. Com Cacau Schwartz ao vivo. Tá bom? Uma quarta-feira maravilhosa. Pra todos nós que merecemos. Agora eu vou embora. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Adorei. Tomar, Felipe, pinta no lixo. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam.